Abertura 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 Eu irei julgá-lo agora, Cavaleiro de Ouro. Não deixarei que seu sangue enferruje a Excalibur. Round 1 Lutem! Abertura Abertura Cambri Abertura 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 E aí, vou aí! Né? O que é isso? Deixa o chão daqui! Tome isso! Acabou! Pedra, sauditante! Um custo com uma queda de mago Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer Aonde, dois Lutem Acabou Calma! Calma isso! Calma! Eles estão totalmente inordeados! Calma! 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 Acabou! Pedras ao ditante! Hora de mover! Esses homens aqui! Eu estou com a raiva daquelas! Já parou, Nirvana! ARA! 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 Tomei! Último round! Mutem! Nosquitos, pica mais frio. Renúrdia, deixe o som de estar aqui. Estou com a raiva daquelas. Já parou, Mirvana. Ah, não, atirei! Esses homens aqui... Eu sou uma raiva daquelas! Já parou, Nirvana! Ah, não, atirei! Yeah! Vencedor! Um cavaleiro de ouro, por favor! Nem assim você seria páreo para minha lança!